Vamos falar hoje sobre o filme O Jogo da Imitação, que é um filme de guerra, mas é um filme de guerra diferente, porque esses personagens não vão cair num campo de batalha, eles não vão empunhar armas, não vão pilotar tanques, eles não vão dar um tiro sequer durante o filme. A guerra deles é contra o tempo, eles estão ali para tentar decifrar o código enigma, que eram as mensagens criptografadas que os nazistas usavam para movimentar suas tropas. Entre os grandes gênios na Inglaterra selecionados para decifrar o código enigma está o Alan Turing, o gênio matemático do filme, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. O Jogo da Imitação começa nos anos 50, já mostra o Alan sendo interrogado pela polícia e nesse interrogatório a gente vai descobrindo sua história, a gente volta no tempo, desde a época da sua adolescência até a época que ele começou a construir a máquina que decifraria o código enigma. E o personagem me lembrou muito o Sheldon do Big Bang Theory, porque é uma pessoa muito fria, muito direta, ele usa muito a lógica nas coisas. E essa frieza que ele tem, essa lógica, acima de tudo, se mostra um obstáculo quando ele vai criar essa máquina, porque ele está em uma equipe com outras pessoas, outros gênios e ele quer provar para todo mundo que para você quebrar o código enigma, quebrar o código alemão, você tem que construir uma outra máquina para tentar decifrar a máquina que é o enigma. E até que entra uma garota nesse time de gênios e essa garota é praticamente como se fosse uma ponte para que o Alan consiga convencer o resto da equipe que a máquina é real, a máquina vai conseguir decifrar o código. E o jogo da imitação é a história desse homem, esse homem que com a sua genialidade ajudou a criar uma máquina que quebrasse o código nazista. E segundo o filme, se não fosse pela equipe, se não fosse pelo Alan Turing, talvez eu nem estivesse aqui porque meus avós eram prisioneiros na Alemanha e talvez se a guerra se tivesse prolongado eles não estariam vivos, eu não estaria aqui, meus filhos não existissem. E você também deve agradecer a Alan Turing porque graças às suas ideias e aos avanços tecnológicos em criptografia, ele foi um dos criadores da base do que é o computador hoje. Então, o jogo da imitação é um ótimo filme, Benedict Cumberbatch soube captar muito bem as complexidades e frustrações do que era o gênio Alan Turing. Foi um ambiente brilhante que só agora teve a sua história divulgada pelo Serviço Secreto Britânico. O filme estreia agora quinta-feira, vale a pena ver muito, é muito bom esse filme. Fica a dica de hoje e até amanhã.